Pergunto-lhe também, a verdade é que ouvimos aqui, ouvimos de resto o Ministro da Justiça dizer que quer ir atrás dos financiadores de tudo isto, acredita que será capaz de chegar aos financiadores e sobretudo quem é que são os responsáveis? É, tudo é muito nebuloso ainda nesses primeiros dias, o episódio aconteceu ontem, de fato, eu concordo com o colega, o capitólio brasileiro é muito parecido com o capitólio norte-americano, embora lá no capitólio americano ainda estava sob o governo de Trump, e ali foi naquele dia da chancela da vitória de Biden, e aqui o que chama atenção foi o capitólio brasileiro durante o governo de Lula, não houve óbitos, lá nos Estados Unidos ocorreu, e aqui um número de presos bastante elevado. Bom, o que é importante em relação a sua pergunta, a gente pode já partir do pressuposto que há uma responsabilidade política de Bolsonaro, como foi muito bem observado pelos colegas, há uma responsabilidade muito grande de Bolsonaro nos seus discursos antidemocráticos ao longo do todo o seu mandato, e praticamente também durante o período pré e durante o período eleitoral, e evidentemente todas essas tramas, o de duras palacianas, que evidentemente Bolsonaro deve estar fazendo parte. Há uma responsabilidade jurídica do governador agora afastado, o Ibanez Rocha, há uma responsabilidade também jurídica do secretário de Segurança Pública que foi exonerado, exonerado, o Anderson Torres, de comandantes, e é claro, como a sua pergunta faz uma observação, tem que procurar a saula do Ibanez, de onde veio esse dinheiro para essas ocupações em frente aos quartéis, em relação a todas essas manifestações que acontecem ao final de 2022 e agora no princípio também de 2023. Esse plano, tudo isso que aconteceu ontem foi muito bem arquitetado, foi muito bem coordenado, a própria viagem do Anderson durante esse período agora de início, de começo de gestão no governo do Distrito Federal, o governador escolheu para ser o secretário, ele que tinha sido ministro de Bolsonaro, e mostra como que o próprio governador da Ibanez Rocha tem um alinhamento automático ao ex-governador Bolsonaro, e eu chamo também a atenção de uma coisa, como a resposta do governo Lula, de certa forma, na minha análise, reagiu com dureza, e tem amplo apoio político, não só o apoio político de grande parte dos senadores, dos deputados, da própria população brasileira, que ficou indignada em relação a todos esses fatos, esses episódios de barbárie, de selvageria, mas também a própria comunidade internacional, essa ligação do presidente Biden sinaliza muito bem esse apoio internacional ao governo da independência do governo Lula, de certa forma, no governo Lula, de acordo com o governo Lula, de certa forma, no governo Lula, de certa forma, em relação a todos esses